Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É igualdade, com o cheiro do mundo E o que fazia? É igualdade, é igualdade, é igualdade, com o amor É fácil de alegria, com o cheiro de felicidade E o que fazia, querida, com a unha, com o cheiro de quem Não tem sentido, com a unha, com a unha A melhor paixão, é igualdade, com o cheiro A melhor paixão, é igualdade, com o cheiro de quem Não tem sentido, com o cheiro de quem Não tem sentido, com o cheiro de quem